TC News, seu resultado é nossa marca. Olha o que tá acontecendo, Joel, compartilha por favor minha tela. Eu falei aqui no comecinho do programa, do jeito que a coisa tava, me parecia que o papel ia tentar arrumar de novo pra região dos 39 reais. 39 reais que nada, 39 e 27, olha o que tá acontecendo, 39 e 28, 39 e 29, olha lá, 39 e 30, a máxima tá lá em 39 e 48. Não duvido que vai buscar máxima intradiária, Petrobras, Petri 4, e um dia que sai a notícia da possibilidade de Aluísio Mercadante assumir a presidência da estatal. Onde já se imaginou que num dia como esse Petrobras renovaria a máxima intradiária? É lógico que não é por essa notícia, é pelo pagamento de dividendos extraordinários que tende a acontecer. Nossa, Pazec, que loucura, hein? É, minha leitura tá feita aí, ó, análise. É, e isso... Então, se bota casaco, tira casaco, né? Opa, Pazec, essa aí é a recuperação em V? Cara, eu não sei nem o que que eu falo. É, eu fiz um desabafo no Master agora, falando o seguinte, né, que é muito legal a gente ter nosso trabalho reconhecido, né, Então, eu contava aí em São Paulo, massa, pô, muito legal o trabalho que você tá fazendo na conta transparente, o Albuquerque, a mesma coisa, aí já vem aquela pressão, né? Mas, quando por um minuto eu começo a achar que, pô, acho que eu levo o jeito pra operar no mercado mesmo, né? Eu vejo o que que o governo faz, né? Então, assim, é, cara, operaram, é, não tô, quando eu digo operaram, tá? Não tô dizendo, ah, o governo fez inside, inside trading em Petrobras, não, não é isso. Mas operaram a empresa Petrobras, como assim? É, é nítido. Vamos lá, o que que interessa pro investidor da Petrobras, né? O investidor grande, o que faz preço? Cara, ele sabe que a Petrobras tem uma habilidade incrível de tirar petróleo, de tirar petróleo num preço muito barato, né? Então, o Brent pode esfarelar que a Petrobras continua sendo muito lucrativa, ela, 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 é, deixa de ter um lucro astronômico pra um lucro imenso, é isso que acontece, né? E ela é muito boa nisso. Então, o que que preocupa o investidor? É a Petrobras parar de fazer a única coisa que ela tem que fazer, que é o quê? É tirar petróleo. Bom, problema número um, que costumava aparecer, Petrobras vai investir em energia renovável, tá bom? Aí os caras botam na ponta da caneta. Quanto? Ah, é um valor irrisório? Dane-se. Vou continuar comprando Petrobras. Ah, a Petrobras, agora o governo PT entrou, então eles vão quebrar a Petrobras como foi no passado. Não é bem assim. Querendo ou não, agora, o presidente da Petrobras responde na física, né? Então, o cara tem a dele na reta ali. É claro que responder na física no Brasil, normalmente, né? Para alguém, um pessoal aí, não é um problema tão grave, né? Mas é uma pressão a mais. Agora, tudo em torno da Petrobras gira em quê? É sempre nos dividendos. Por quê? Se ela tira num custo muito barato, ela não tem que inventar moda para investir esse caixa dela que sobra. É o ativo, assim, o desejo dos investidores está no pagamento de dividendos, né? A gente tem o Prats, e vamos lá, era um presidente, e eu já falo era, né? Porque pelas notícias aí que a gente vê, mas ele era um presidente que os investidores gostavam. Ele estava fazendo um bom trabalho lá, né? Tinha lá os pitatos do governo, né? Tinha, mas ele ia tentando segurar da forma que dava e etc. O governo quer botar alguém lá que é dele, né? Então, assim, o mercado mostrou muito nitidamente o que iria acontecer se tirassem o presidente e botassem um boneco do governo, né? Se realmente... Desculpa, eu tenho que até filtrar as coisas deles, mas, assim, eu não acho que é muita coincidência logo em seguida eles afirmarem que vão manter os dividendos, né? Ou seja, eles meio que bateram e assopraram. Dá com uma mão, tira com a outra. Bota casaco, tira casaco. E o hino brasileiro tocando no fundo. E isso já pega até o gancho, tá? Eu vou fazer a análise técnica da Petra, mas é até curioso, né? Eu estava comentando com os clientes do TC agora que muito se perguntou, né? Muito tem essa curiosidade entre os traders do que move o mercado. Qualquer ativo. É medo, é euforia extrema, como o Wyckoff diz, né? São os grandes robôs de algoritmo, é oferta e demanda, tem várias linhas de pensamento, vamos dizer assim, né? Como operador, o que eu acho que cabe? É, cara, se importa com o preço. O que é barato, o que é caro. Se está caro, você toma risco vendendo. Se está barato, você toma risco comprando. O que vai fazer transportar esse preço são outros 500. Então, vamos lá olhar o nosso mini índice, né? A gente viu uma recuperação muito forte, a mínima de ontem. No médio prazo, não muda em nada. Ainda estamos consolidados num range que vai de 127 mil a 130, em 3 mil pontos, tá? Curiosamente, o mercado havia feito máxima em uma região que o pessoal que acompanha os estudos de mercado que eu coloco é uma região vendedora, parou exatamente no nosso ponto e fez com que o índice realizasse 900 pontos. Isso muda... Vamos esquecer esse candle atual. Até aqui, mudava algo na perspectiva de alta do dia? Não. Agora, a gente viu uma Petro que estava com dois de alta, um e tanto de alta, negativar. E foi, sim, ela responsável por tombar o índice dessa forma. Então, tudo bem, um pouco desse fluxo aqui foi fluxo de realização e tal? Foi. Agora, me está aí uma notícia, né? Que estão querendo botar o mercadante na Petrobras? É claro que iriam bater nela, né? Causando essa realização no índice, só que as coincidências do destino nos levam a um dividendo sendo anunciado e agora a expectativa do movimento no índice é vir romper os 129 e eu repito, muito cuidado com a euforia, né? Ou seja, se ontem você não queria bolsa porque o Brasil ia acabar, o Brasil não virou Suíça hoje. Quem acompanha o mercado dia a dia, olho na tela, minuto a minuto, como vocês mesmos dizem, né? Não pode se deixar levar por isso, né? Então, pô, eu ontem, vou ser honesto, comentei no TC, falei, cara, mais uma batidinha eu vou comprar com o de bola. Não comprei. Eu vou comprar agora? Pensando, ah, está tudo bem na Petrobras, eles já reanunciaram os dividendos, olha o tanto que está subindo. Não, agora eu não vou comprar. O Julien me pegou o índice para a Swing Trade, pegou uns papéis aí, está fazendo 10% nos papéis e um dia botando dinheiro no bolso. Eu fiquei chupando o dedo. Essa é a vida do trader. E o Julien já está reclamando que ele não pegou o tanto que ele queria, que ele queria pegar mais. A gente nunca está satisfeito, né? Agora, é o que eu falo, é tudo uma questão de preço. Independente do que acontecer de forma técnica, Petrobras, na casa dos 40 e 50, 42 e 30, eu vou tomar um risco comprando uma put, ou seja, arriscando na queda da Petrobras. Ah, Patrick, mas e se o mercadante não entrar? E se os dividendos já foram anunciados? Eu não estou nem aí. Foi o que eu comentei. Eu vou operar o preço. Então, pode ser que eu esteja errado, eles já não tenham dividendos, e eu seja estopado no leilão de abertura? Sim, por isso que eu vou comprar uma put, porque eu vou saber exatamente o financeiro que eu vou perder. Então, eu vou comprar uma put a, sei lá, R$2, se Petrobras anuncia um dividendo maluco aí, e sobe 15% no leilão, eu vou ser, quando o pregão abrir, essa minha put vai a zero, e eu vou ter perdido o valor que eu tinha botado no risco. Mas, eu tenho essas possíveis duas operações aí em Petro que eu vou arriscar. E aí, Masek, qual que é a região que você se torna comprador de put? É, para quem, deve ter muita gente aí que não deve estar entendendo, comprar uma put significa arriscar, apostar que uma ação vai cair. Só que, ao invés de eu vender ela à vista, eu compro uma put, porque aí o meu risco está limitado. Então, se eu pegar 200 reais, botar 200 reais em put, esses 200 reais podem virar 400, 600, mil, ou eles podem ir a zero. Se Petrobras subir 20% no leilão, por exemplo. Sim. Por isso que eu sempre vou via put. Por quê? Porque o meu risco está limitado ali. Né? E as regiões que eu vou estar de olho é do 40 até o 41, inicialmente, e se estopar essa região... Ibov na máxima. Ibov na máxima. Casio! Olha que loucura, Pazek. Ibov na máxima, cara. Dá para acreditar nisso? Até te interromper aí. Deve ser o juvidez da Petro que já estão caindo, já estão recomprando, aquela coisa. DC News. Seu resultado é nossa marca. Dómi. Dómi. Letra Pazek. Lamentem. Obrigado.